Fala Techers! Hoje eu quero conversar com vocês sobre a minha experiência com o Galaxy Tab S6 Lite e com o iPad de 8ª geração, ou o iPad 2020 e 2021. O legal é que são dois equipamentos que não são os mais caros, porque o iPad de 8ª geração é o iPad mais barato da Apple, e este aqui, o S6 Lite, é um tablet intermediário, ele é mais caro que o A7 e do que do A8 também, que acabou de sair, mas ele tem um preço muito interessante. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, falar a minha experiência, o que eu acho deste aqui da Samsung, o que eu acho deste outro aqui da Apple, e assim ajudar você a escolher o seu próximo tablet. Antes da gente começar, eu quero pedir um favor para você, meu amigo e amiga Techers. Eu estou estreando esta lapela aqui, este pequeno microfone, porque este outro da bonitão aqui, o vermelhão, ele me atrapalha quando eu vou mostrar equipamentos. Então sempre que eu for fazer unbox, for mostrar algo que seja hardware, que seja físico, eu vou usar a lapela. Então eu gostaria de saber o que você achou do som. Está legal? Está ruim? Porque assim eu posso ir melhorando. Então comenta aí, me ajuda aí, amigo e amiga Techers! Tanto o Galaxy Tab S6 Lite, quanto o meu amigo aqui, iPad de oitava geração, eu já fiz vídeo falando somente sobre ele. Se você quiser ver, eu vou deixar aqui nos cards para você poder conferir. Mas é o seguinte, vamos começar pelos acessórios. Quando você compra um Galaxy Tab S6 Lite, ele já vem com a capinha oficial da Samsung, uma capinha super legal, super bonita, ela protege. Ele é magnético, então ela é magnética também, o tablet tem um ímã, a capinha também, e daí você pode deixar ele como se fosse um laptop, um notebook aí na sua mesa. Porque ele também tem o modo DeX, o S6 Lite tem sim modo DeX, aí você pode usar aí um teclado, um mouse, para poder usar ele como se fosse um computador, um PC. E ele vem também com uma canetinha. É uma caneta simples, ela não tem Bluetooth, ela não tem nada, demais assim, avançado. Mas é uma caneta que você consegue desenhar, é uma caneta que você consegue escrever anotações, e isso é sensacional. Já no caso do iPad de oitava geração, ele vem, ele e ele mesmo na caixa. Na verdade ele vem com a fonte, ainda bem, só faltava ter tirado a fonte também, o carregador, não a fonte, mas o carregador, e vem também com um cabo. E aí, quando a gente entra no cabo, a gente entra numa pequena desvantagem. A conexão dele aqui embaixo é aquela conexão Lite, é proprietária da Apple. Então, daí eu tenho, né, eu tive que comprar um adaptador, que eu até mostro no vídeo dele, sobre ele, para poder espetar aqui um pendrive, para poder espetar aqui uma HD externa, porque não existe, né? Até existe, mas é caríssimo um pendrive que seja Lite. Então, eu compro um adaptador que é bem mais barato, e agora, com o adaptador, você conecta um pendrive, ou qualquer outro tipo de dispositivo, acessório, que seja USB. Já no caso do S6 Lite, ele é USB-C, USB tipo C, aqui embaixo. Então, você já pode colocar aqui um mouse, que tem esta conexão, já pode colocar um teclado, que tem esta conexão, pode usar o mesmo carregador que você usa aí no seu celular. Então, isso é uma grande vantagem para o Tab S6 Lite da Samsung. Inclusive, este lapela que eu estou usando, estreando hoje, eu já testei nele também, porque ele tem a conexão USB-C, USB tipo C, e aí eu conectei nele, no tablet, e consegui gravar lá, gravar a minha voz. Então, é bem legal ter uma conexão que seja padrão, né? Que já esteja ganhando aí cada vez mais equipamentos com ela. Então, a vantagem aqui, basicamente, na questão de portas e acessórios, né? Que vem já na caixa, o S6 Lite ganha e ganha bem. Aí, nós vamos para as telas. Eu gosto muito do iPad, porque a tela dele é maior, e também porque o sistema operacional, o iPadOS, é muito mais fluido do que o Android que está aqui. Não quer dizer que ele é ruim, tá? Ele é fluido também, mas se você coloca um do lado do outro, você vê diferença aqui no iPad. Agora, vem uma desvantagem que eu considero pessoal, pode ser uma desvantagem para mim, mas pode ser algo que não importe para você, que é o peso. O S6 Lite, mesmo sem a capinha, é pesadinho, cara, é pesado. Então, se você está aqui lendo um livro no Kindle, sei lá, ou vendo um filme, ele pode cansar. Porém, tem a capinha para você deixar de pé lá, mas daí você precisa de uma mesa, você precisa deixar em algum lugar. Já o iPad de oitava geração, não, ele é super leve, não é incrível. Parece que não tem nada aqui dentro. Isso, a Apple está de parabéns. Parece que isso aqui é feito de papelão, não tem nada. É muito leve, é muito leve mesmo. E se você compara com o S6 Lite, aí você vê que o negócio é leve mesmo, porque ele é pesadinho esse aqui, viu? É pesadinho. Então, esse foi um dos motivos que me fez também pegar o iPad. Outra coisa, ele tem, ó, leitor de biometria aqui, aquele famoso botãozinho onde você põe o dedo, ele lê a sua digital e, né, o leitor biométrico e você desbloqueia o iPad lindo, bonito e fácil desse jeito. E tem também, né, você pode desbloquear por código e tal, aí você escolhe. Então, ele tem essa funcionalidade de você bloquear o seu iPad e depois desbloquear usando a sua digital. Isso é muito legal, isso, né, é bacana demais, é super interessante e ajuda ali no trabalho, no dia a dia. Você pega, já põe a digital ali, já desbloqueia e beleza. Aqui, o único método de desbloqueio, né, os únicos métodos é código ou desenho, né, e você escolhe como você quer desbloquear o seu iPad. E ele tem também a parte de reconhecimento facial. Só que aqui na Samsung, meu, é complicado, não é tão bom. Se eu estiver num ambiente meio escuro, ele não me reconhece. Se eu estiver num ambiente muito claro, ele também não me reconhece. Então, você não tem jeito, você tem que ir lá pela tela e desbloquear, né, seja código ou seja desenho. Então, aqui é uma desvantagem para o S6 Lite. Outra coisa, o iPad rodou o Genshin Impact de uma forma linda, suave e jogável. Já o nosso querido S6 Lite não rodou o Genshin Impact, não tem como jogar. Se você deixar na resolução baixa, vai ficar ruim. Se você aumentar a resolução, vai ficar pior ainda. E aqui não, aqui você consegue rodar, consegue jogar de uma forma muito fluida e muito legal. E outra coisa, você conecta aqui um controle do Xbox ou do PS4, ou até do PS5 e do Xbox Series agora também, e roda, né, com controle. Aqui também dá, mas a forma que ele faz com o iPad trabalha, com o iPadOS reconhece o controle e já mapeia todos os botões e o joystick mesmo ali, os controles, é outro nível. Aqui ele faz também, mas a experiência no iPad é muito melhor e muito mais fluida. Tem mais um monte de coisas que eu posso falar de especificações técnicas, de diferenças do iPad para o S6 Lite. Mas agora eu quero que você deixe aí nos comentários todas as suas dúvidas, porque eu vou me basear nela para criar o próximo vídeo sobre estes equipamentos. Se você quer ver eu jogando o Genshin Impact, deixa nos comentários. Se você quer ver eu usando o modo Dex do S6 Lite e comparando com alguma coisa no iPad, deixe nos comentários. Assim eu posso fazer o conteúdo e ajudar você a ter uma compra muito mais assertiva, porque daí você já vai lá na loja comprar o equipamento que realmente vai servir para aquilo que você precisa. Muito bom, hein, Tecker? Agora, como eu falei, deixa aí nos comentários o que você quer que eu faça, quais testes você quer que eu faça, bateria de benchmark, o que você quiser, o que você achar legal. Deixa nos comentários que assim eu posso produzir o vídeo e fazer um conteúdo cada vez melhor para você. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Um, dois, três, um, dois, três, um, bebeu na aguinha. Ixi, acabou a aguinha. Vou lá buscar mais aguinha. Exi, acabou a aguinha.